NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos continuar com essa série nova de vídeos de desafios de estudo. Aqui pessoal, meu objetivo vai ser, em um dia eu faço o estudo de observação, que é aquela lanterna, lamparina, a gás ali, meio steampunk que a gente copiou no dia anterior. E agora eu vou tentar transferir tudo que eu tive de aprendizado com essa lamparina aí em uma outra arte, uma arte mais assim de imaginação, tentando usar mais a cabeça pra bolar a iluminação e os volumes que estão ali, ao invés de simplesmente copiar o que já tá pronto. Aí eu queria aliar o útil ao agradável e eu falei, bom, já que eu já tô aqui tentando pintar metais, eu posso fazer também um pequeno redesign naquela ideia do morango que tem abraços robóticos. Então a minha ideia principal foi de que os morangos normalmente são muito fortes, eles são guerreiros, né? Por isso que a gente teve aquele morangão parrudo, né? Que a gente ilustrou aqui da outra vez. E eu imaginei que talvez algum membro dessa tribo, né? Talvez o mais novo deles, o mais menininho, quem sabe até talvez o filho daquele cara, ele nasceu pequenininho, meio bom dinossauro da vida. Ele é muito baixote, ele é diferente, mas ele é esperto pra caramba. Então ele decide criar aí uma roupa robótica pra ele, onde ele vai aí ser o dissidente de sua família, a ovelha negra. E ele vai, com sua inteligência aí, tentar fazer uma roupa pra que ele possa realmente ir para as batalhas e fazer as coisas que morangos fazem, né? Morangos e vikings aqui pra mim acho que é a mesma coisa. E a ideia era tentar aplicar tudo isso daí, né? Nesses micro contextos aí, nessa roupa desse personagem. Então eu vou fazer uma pintura um pouco mais diferente, né? Eu não vou fazer aqui a técnica do dragão, eu vou também partir, que nem eu fiz o estudo, eu vou usar cor direto. Mas pra isso, né? Eu fiz ali uma base e nessa base eu vou associar algumas coisas, né? Eu vou criar ali uns tons de base pra fazer esse morangueto. Então, é só a separação de cor-base mesmo, né? E ainda, eu ainda não tô muito preocupado com a direção da luz, porque eu tô realmente só querendo fazer a cor de base. Mas eu fiz um direcionamento ali de uma luz, vamos dizer assim, principal, vindo por trás ali do personagem. Eu vou acabar mudando isso mais pra frente, eu vou fazer uma luz mais vindo de cima mesmo, mais tranquilinha. E o grande objetivo aí mesmo, o objetivo e desafio, é tentar aplicar algumas coisas interessantes que eu percebi ali com aquele desenho nesse daí. Tanto que eu tô até repetindo alguns elementos, como aqueles cabos que tem ali no desenho anterior, né? Parafusos são coisas que tinham pedaços de canos. Então, eu queria mesmo que ficasse parecendo que é uma roupa improvisada, como um Mark Zero aí, um homem de ferro bem no começo ali, usando sucata pra criar a sua armadura, né? Não que fosse uma armadura super high-tech. E esse era o caso daquela armadura anterior, né? Que eu tinha feito naquela sessão de esquetes lá do começo desses layouts dos personagens. E realmente, era uma armadura bem high-tech, parecia o Genos, né? Do One Punch Man, que é um personagem super high-tech pra caramba, né? Tem um cientista por trás de tudo aquilo. E nesse aí, eu queria que fosse algo mais sucata, algo que aquele personagem mesmo poderia ter criado. E eu espero que esteja funcionando aí. Então, a primeira coisa que eu fiz foram definir os lados, né? Os ângulos mais importantes desses objetos. Então, essas faces mais iluminadas, eu já comecei aí tacando um pouco de luz nelas. E depois eu fui ampliando essa luminosidade. É o que acontece muito, né? Pelo jeito aí, pelo que eu tô vendo em materiais metálicos, é que ao invés de você ter só uma distinção simples de valores, né? Tipo um highlight e um mid-tone ali, você vai ter realmente um highlight mais highlight ainda, né? Você vai ter aquele brilho mais forte antes do especular ainda, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Mas pro final também, eu vou tentar adicionar um pouquinho de variação de textura direto na pintura, né? Como uns efeitos, assim, que eu vi bastante nas artes do Gimaldinov, né? Do Arthur Gimaldinov. Que faz umas coisinhas interessantes com bolinhas, às vezes, ou coisas assim, né? Esses brilhinhos nas quinas e cantos, né? E no centro, assim, mais iluminado de objetos cilíndricos, é a principal coisa que eu tô tentando aplicar nesse desenho. Porque é algo que eu sempre tenho dificuldade de localizar. E eu sinto que eu aprendi bastante com essa arte aí. É realmente incrível, galera, essa ideia de processo. Que eu tive vendo um workshop do Mike Azevedo lá da ICS. Ele fez esse workshop sobre como estudar. E essa é uma das primeiras sugestões que ele faz, né? Realmente criar estudos de aplicação, mais ou menos, da imaginação. Utilizando de referência o estudo anterior, feito de observação. Que é isso que a gente fez, né? Então, e a minha ideia é fazer isso bastante vezes nesses meses, né? Eu quero realmente produzir bastante disso. Ontem eu consegui trabalhar bastante também no curso. Deu uma andada, assim, muito legal. Então, eu tô muito feliz hoje. Hoje, ontem foi um dia muito produtivo. Hoje, de manhã, também foi bem produtivo. Hoje, a minha manhã de serviço também foi legal. Então, tamo num pique maneiro aqui. Não podemos deixar a peteca cair, né? Vamos continuar seguindo com isso. Imagina se eu conseguir fazer todo dia um estudo de observação. E no dia seguinte, fazer um estudo de aplicação. Nossa, eu estaria aí no final do mês com bastante arte, mas pro final lá. Então, seria realmente muito bom se tudo isso estivesse funcionando e estivesse dando certo. Mas pra isso, né? Tem que ter aquela determinação, aquela coragem, aquela persistência, aquela garra que a gente não pode deixar passar, né? Às vezes, tem muito projeto, tem muita coisa pra fazer. A gente acaba fazendo só o que precisa e não o máximo que pode, né? Então, eu acho que o segredo é esse. A gente não fazer só o que a gente precisa, mas fazer o máximo que a gente puder. Excedendo os nossos limites que a gente chega num lugar onde a gente acha que é impossível, né? Porque tem muita gente aí que chegou em lugares que a gente só consegue olhar e falar como que chega aí. Eu acho que isso é resultado de uma determinação maluca, né? Porque, realmente, você tem que ter o nível ali de ser um alucinado pra conseguir chegar num nível alucinante de arte também. Eu acho que tudo isso faz parte ali desse mesmo contexto. E só de chegar aí nesse pedaço do desenho, eu já tava muito mais satisfeito com a minha renderização de metais e desse tipo de coisa. Porque eu, realmente, sempre tive um probleminha com isso. E, principalmente, galera, eu acho que, além de ter um problema na hora que você precisa criar um material tipo esse, o principal é você não conseguir fazer essas artes porque você evita chegar lá. Então, eu sempre tenho preferência por superfícies redondinhas e lisas e opacas. E eu quase nunca faço nada muito brilhoso ou muito metálico ou muito com hard edges, né? Com hard surfaces. Nada com muitas retas ou linhas bem, assim, angulosas, bem secas, né? Afiadas. Porque eu tinha dificuldade em iluminar objetos desse tipo. Agora, eu sinto que eu tô muito mais confiante pra fazer esse tipo de coisa. Pra fazer outros robôs e personagens mais assim. E eu espero poder aplicar mais isso daí no futuro. E, lógico, né? Aí, eu queria também aliar, né? Eu tô fazendo um estudo? Tô. Podia ser um pouco mais simples? Provavelmente, sim. Mas eu queria trazer um conteúdo pra vocês aqui no canal também. Então, eu acabei me excedendo um pouquinho aí. Falei, vamos finalizar isso aqui mais ou menos bonitinho. Só pra eu ter algo legal aí. Pra mostrar pra vocês, né, galera? Porque, senão, não adianta nada que eu fazer só um designation que não tenha muita graça. E, como vocês parecem que gostam pra caramba dos morangos, né? E desse nosso game que a gente tá desenvolvendo. Então, eu achei que valia a pena trazer aqui mais um morango pra vocês. Eu tentei deixar o rosto dele bem parecido com aquele outro. Pra que fosse mesmo... Eu acho que esse aí é o filho daquele cara. O filho que não decidiu, né? Por causa de sua condição física de ser um morango muito mini, ele decidiu usar uma outra solução para conseguir participar das batalhas de seu clã moranguético contra vilões que a gente ainda vai criar. Eu quero ver se a gente consegue criar esses vilões aí numa live, todo mundo junto. Eu quero ver quando a gente consegue sentar pra fazer isso direitinho. Fazer uma live aí pra desenvolver todos esses vilões. E eu tive algumas ideias, assim, na minha cabeça. E principalmente por causa de comentários de vocês, de pessoas aqui que continuam sempre dando sugestões legais aí pra esse jogo e pra tudo isso que tá acontecendo. E uma das sugestões que eu mais gostei foi a ideia de utilizar inimigos, assim, reais dos morangos na natureza, né? Que são as pragas do morango, que comem o morango, né? Eu acho que isso é um vilão muito mais legal do que necessariamente uma visão mais humana, né? Que seriam os doces, né? Então, frutos são do bem, doces são do mal. Eu gosto de doce, mas o que eu queria fazer era morangos versus seus inimigos, né? Focar bem no morango e tirar o humano dessa questão aí. E a ideia eram ácaros, que são as pragas naturais que comem os morangos, né? Então eu tava pensando que poderiam ser ácaros gigantes ou alguma coisa assim. Uma coisa, os ácaros ficaram mutantes e agora os morangos têm que lutar ainda mais. E este é o nosso morango aí, high-tech, ou não, né? O low-tech, com seus braços robóticos. A ideia realmente foi tentar aprender e aplicar todas aquelas coisas que a gente viu de canos e superfícies e arestas e dobras e metálicas. Que a gente viu no último estudo e tentar aplicar isso aí. Amanhã eu vim com mais um estudo tentando aprender mais alguma coisa. E no dia seguinte, a gente vai tentar aplicar também e ver o que acontece. Eu vou tentar aí, no meio desses dias aí, tentar enfiar um sketch time. Mas tá meio difícil, mas eu vou conseguir. É isso daí, galera. Muito obrigado pela sua presença. Fique aqui com mais dois vídeos. A gente se vê no próximo. É isso aí. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!